Fui, ele sabe que eu nasci o pulinho, ele sabe que eu nasci o pulinho Fui, 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 boa E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Death Run aqui Que no caso é parkour aqui, dessa vez eu estou aqui com o mano Splintola e o mano suco de uva Para fazer esse parkour Para comigo, Tessim Oxi, cadê o suco? Ah, o suco tá ali dentro Oxi, eu tô tomando vários bolsos aqui, tem que ver aqui o negócio aqui, ó, que louco Vê, 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 como o negócio começa afiado já O que que tem? Ué, ué, o que é isso? Que isso? Eu não tinha visto no outro mapa Oxi, que da hora Caramba, pera, pera, já uma vez Ô, louco, que da hora Acho que tem que subir ele em cima, ó É verdade Mas como que faz pra subir ele em cima? Pera, pera, pera Acertando Ah, já sei Vai, vamos lá Eita, consegui Como? Ah, tem que pular, tem que pular Ah, ele tem o tempinho certinho Aí Caraca, eu sou uma subida dessa Vai Vai, suco Opa Ai Mano, o DCV entrou na frente, subiu e desceu Nossa Pera, 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 pera Pera Aê, consegui Pô, você meio que atravessa esse pistão, cara Caraca, que isso? Oxi Tomando várias paulas aqui, velho Caraca, eu sabia que tinha essa Caraca, que louco, velho Eu sou um gênio, né? Caraca, eu sou carro Olha Oh, que da hora, o bagulho te joga, mano Caraca, velho Que da hora, velho Ah, não, DCV Ah, não É pra ir pro lado Ai, caramba Beleza, DCV Não, tamo nem no fogo que é o death run Pera Não Não, tá legal isso aqui, velho De verdade Ah, tem que tá reto Pera Nossa Split, bugou Vai, vai Pera, pera Oh, decide aí, né? Pera, pera, pera Ai, não vai, não vai Cara, esse cara ali ativa Eu apertei pra ele Ah, não Ah, tem um tempo ali Deixa eu ver Pera, pera Deixa eu ver Não, não Vamos tornar essa aqui Vamos tornar essa aqui Vai, sprint O bagulho só me jogou pra fora Pera, tem que ir no... Oh, conseguiu Consegui Consegui, consegui Pera, pera Foi Ah, não, pera Eu fui errado Ah, não Ah, não Tá certo Ah, entendi O sprint tá bugado Meu gostei É que se dá gostei Eita, olha só Atenção Aqui, ó Oh, oh Que borrada de uns dois Calma, vamos Já consegui Dois 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 Vai Puladinho Vai Puladinho Não, pode isso Fazer Vai Vai Quase Pode pular, não Não pode Ah, eu pensei que tinha que pular Não pode, não pode pular Entendeu Tá Vamos lá Ai, consegui Novo death for once daqui Gostei Ah, vamos começar Vamos começar Beleza, voltamos aqui Agora vamos começar Nós tava brincando ali Aí, ó Finalmente, né Bora Eu nem vi Eu não sei por que eu tava Ah, quem toala Vambora Isso, calma Vambora, vai Cuidado com os peixes, hein Oh, oh Quase Tá bom Tá bom Quase O que, o Splint morreu? O Splint palhaço Contou uma piada ali Ah não, velho Meu Deus Ih, já começou Já começou bem Já começou bem Vai, vamos lá Aí, quem foi agora Mano, suquinho, mano, suquinho Eu tô bugado, tô bugado, tô bugado Calma Como assim? Pode ir, pode ir Sei lá, não tô observando Ah, merda Ah, tô esquecendo de ver Ô, peixão, ô, peixão, ô, peixão Nossa Passando no canto Vai, vai Boa Vamos lá, vamos lá Ó, fui, fui, fui Voltei Já vai, já vai Já foi pouco Foi pouco Vai com tudo, vai com tudo Vai com tudo, vai com tudo Me Me Vai, vai Vai, vai Vai, você se me Boa Ah, não Ó, ó, ó Olha lá, ó, ó Ó, o Splint Ó, o Splint Ai, gozi Ó, o Splint Agora, agora, então Bora, bora E agora Aperta aí, aperta aí Rápido Fui, fui, fui Ai, ai, ele não fica guardando Aperta ai suco Não, pode esperar não, tem que apertar Arrisca ai split, arrisca ai split Não, eu vou me sacrificar Tá bom, vai lá Ai, consegui você, inclusive Ai, tá me marcando, pilantra Não, ah mano Pegou a lava ainda Relaxa, relaxa, tem sim, relaxa Porque ele não sabe que ele morre agora Passou, passou, você passou Ganhou Você tá me marcando, sua pilantra Lógico, você acha que eu sou besta Vai, de novo É, vamos lá split, agora não morre Não, agora eu sei que eu vou morrer Vai, vai, vai Não, pode ir, pode ir, não, o peixe mata não Ele é tranquilo Vai, querido Opa Calma, eu espero que você tenha perigado Tá tudo com o negócio que eu fiz pular Merda Merda Bora, bora aqui Ah, pode ser Pô, bora, hein Não sei o que você acha suco Eu vou, eu vou, eu vou Ah, esse band não vai Vai pelo cantinho Não vai mesmo não Ah, tá morreu o suco Morri, né Tô aqui, vivão Sou otário Opa Ah, merda Calma Não Morreu Fui confiante demais, confiante demais Toma Eu pensei Eu pensei que tava marcando o suco Não Vai, passa, passa Não, tá chegando a festa Tá chegando a festa Tá chegando a festa Ai, calma Eu não tinha que parar a minha vida Vai, querido Eu não tinha que parar a minha vida Vamos, amigo Vai, passa Não dá, calma Tem que parar a minha vida Calma Calma Pera Três voltinhos Só vai Como é que ele vai tentando fazer o Vai, suco Vai, suco Ele não consegue me ver Tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo aí Não Tô te vendo Caiu, ele caiu Ah, não, suco Como é que você vai ficar lá Trollado, trollado, trollado Ah, malhou de novo Vai lá Vai Sem boi, sem boi Sem boi Tá bom Olha que pilantra Olha o gol Olha o gol Olha o gol Meu Deus Do split Ah, não Nossa senhora, velho Ah, não, velho O split tá passando O split tá passando direto Vai, 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 vai Trollado 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 Toma Toma Não, não Ah, 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 ah Merda, merda, merda Calma, vou passar, passar Não, não Ai, meu Deus do céu Calma, não Vem split, vem split Eu já morri Ah, toma Pegou Morreu, morreu, morreu Morri nada Ah, pilantra Já era, já era Já era Tem que ser rápido Tem que ser rápido Vai, vai, vai Não 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 Não, não, não Não, não, não Vai, vai, Mario Ah, não, ferrou 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 Ai, merda Merda, merda Dá o combo Pera, ele tem que fugir? Ele tem speed Não, consegue? Não Não, mano Não tem saídas daqui Nossa, não Se conseguir Vai ser da hora, hein NÃO 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 Merda Vai, vai mais um Vai, agora eu e do Simão Ae, moleque Boa, boa Boa Toma com os peixes Os peixes ultimamente Os peixes ultimamente Tá sensível Sabe? Cai, velho Meu Deus Ah, não, mano Representou Opa Opa Não, eu vou deixar você passar, vai Deixa, vai, deixa Obrigado, cara Pera Pera Já sei Achei, já sei Oh 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 Ai Ai Boa Você cediu o gol do lado Vai, fui, 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 fui Ai Aham Fui, 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 fui Ah, o Splint É um cara esperto, mano Splint é um cara esperto Ah, já durou cair, cara Já não adiantou mais Ui 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 Opa, querida Opa, querida Vai, vai Vai, Tessive Vai Tem um presente lá do outro lado Tem Fui Opa Quase, quase Opa Fui, 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 fui Opa Calma Ah, mas lá não tem como, véi Ali cê perde, ali cê perde Deixa eu ver Ai, que bagulho da lava no... Acho que ele perde, eu fico olhando Ele, ele fica segurando a lava Calma Tessive Oi 3 2 Não tem como, ele vai ficar segurando a lava Opa, pula, Tessive 3, 2, 1 Pula, 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 pula Opa Opa, querida Pula, Tessive Vai, Tessive Tessive 3, 2, 1 Fui Ele sabe que eu nasci o pulinho 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 Fui 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 Fui, boa Boa Ai, ferrou Ui Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Não, pera, pera Tá de boa Ah, esse cara Tá muito na pontinha Tô sentindo Fui Com esses Mario aqui Não, não, eles não funcionam Eles não funcionam É, eu percebi Eles são meio que um esqueleto Ai, eu te esqueci agora Esqueleto me matar Vem Vem Toma Toma Não Ah, mano, é muito da hora isso aqui Vai, bora, bora, bora Vai Agora você eu acho o carinhão Acho, é isso mesmo Ah, agora eu soco Vamos lá Vai tentando Vai tentando Ativar o peixe Não consegue Vai pra cima Vai, vai, vai Passou, 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 passou Ótima aí peixe Opa O peixão Opa 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 Muito obrigado jovem Foi do crentinho Só vai Vai, só vai Vai no torre, vai no torre Boa, voltei Morreu Não Ah, é que ele segue Eu pensei que ele parava Porque eu não consegui passar ali Fui, fui, fui Opa Opa, querido Ai, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Nossa, mano, como é que ele deixa o bagulho assim Fui 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 Não fui não Tá bom, tá resolvendo Opa Olha Tá vendo o cara falando Agora é a hora Só vem, só vem, só vem Opa Pô, essas flechas aí dá pra você passar, tá ligado Mesmo levando o dano, né Opa, passei Passei, 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 passei Passei, passei Ativa, sugo Ativa, ativa, ativa Calma, calma Calma Não, não Ai que susto Quase que me pega Fui Fui, fui, fui Fui Eu gostei, né Olha só Olha só como aconteceu Opa Ah, devlei Já era, já era sugo Ih, já era não Tem como a lava volta, tá Sim, mas não dá tempo Ah, não, mas não dá tempo Não dá tempo Vamos lá Vamos lá Quase Opa Eu voltei Fui Fui, fui Fui Não Vem Já era suco Já era suco Vem, vem aqui agora Vem aqui agora Vem, 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 vem Agora Fuja Vem, assiste o poder Vem, assiste o poder da minha espadinha Cadê, cadê? 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 Pera, pera, pera Ah, pilantra! Toma, toma Vamo Vamo só mais um Vamo só mais um Vamo finalizar Vamo finalizar Vai Caraca Agora uma espentola Não morre suco Não morre Vai Não, tive o peixe pra vocês aí ó Beleza, muito obrigado Vamo lá, vamo lá Fui com tudo, fui, fui, fui Opa Eu apertei sem querer, cara Cuidado, cuidado 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 Isso é o cara esperto Fui, 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 fui Ui, ui Voltei O raio Esse raio sempre cai depois, cara Impressionante Minhas habilidades Ó, fui com tudo Fui com tudo Fui com tudo Parei Dano Tomei um danizinho, mas Opa Opa Agora vai Agora passa Passa, 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 passa Ah, eu esqueci esse detalhe, velho Ativou antes É, eu esqueci desse detalhe Ui, ui Passei Passei, passei Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ui, ui Ativou antes já Já era, já era Pegou uma desvantagem Ai Ele não pode ir Ele não vai ativar Olha Tá, eu vou com tudo então, Splint Ah, beleza Beleza, fera Fui, fui, fui Agora fui Fui Vai, cara Meio que tá com delay Ah, jovem Agora corre Agora corre Escolhe muito rápido, mano Vem cá, filhão Vem se de poder dar da sword Não dá pra entrar, cara Não dá pra entrar, cara Vem, vem Vou ter que passar Vou ter que passar Toma Toma Isso Então, galera Esse aqui foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele likeão Que me ajuda pra caramba Me esque... Me segue aqui no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela agora, beleza? Se tiver bastante gostei, mano Eu vou trazer aqui Com o Wes Com o pessoal Com mais pessoas, beleza? Então é isso Um grande abraço Falou E fui! E aí